Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal, velho, depois de um tempinho aí postando só carro zoado dos inscritos, estamos trazendo agora o carro dos inscritos tradicional, beleza galera? E o carro de hoje é do François, ele é aqui de Belo Horizonte, né, meu conterrâneo, e ele tá mandando pra gente aqui um Hammer H2 no Need for Speed Underground 2, né galera? Vamos ver como é que vai ficar o Hammer H2 dele, muito tempo que eu não trago SUV aqui nessa série também, não sei se o AU já trouxe alguma vez, ah, já trouxe sim, lembrei agora. Mas então galera, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, quem não foi inscrito ainda, mano, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado mesmo aí por tudo. Lembrando galera, os vídeos de como enviar seu carro zoado dos inscritos ou seu carro dos inscritos, tá aí na descrição do vídeo como que você vai fazer e o e-mail também pra onde você vai enviar, beleza galera? Lembrando também, velho, tá sempre o Discord do canal aí na descrição do vídeo, e se você quiser ajudar ainda mais o canal, seja membro aqui do canal, galera. Tudo isso dito, vambora aqui, vamos ver como que ficou o Hammer H2 do François. Não sei se eu tô pronunciando certo, tá galera, o nome dele, viu velho? Posso estar pronunciando totalmente errado. Para-choque traseiro colocou esses aí, né, acho que não tem body kit, esses carros aí tem body kit, velho, SUV? Não tô lembrado agora, deve ter, né mano? Nossa, agora não faço a mínima ideia. Mas ali, colocou o aerofólio, já não sou fã, galera, colocar o aerofólio pra mim em SUV não fica bacana, não curti tanto, tá? A questão do aerofólio não me agradou tanto, mas tá de boa. Retrovisor também não foi muito fã. E um carro desse tamanho tinha que ter dois canos de descarga atrás, né velho? Esse aí é o jogo que vacilou, que vacilou, não foi nem ele não. Foi o jogo que vacilou, o cano de descarga que ele escolheu ficou bonito. A roda que ele escolheu também ficou muito bonita no carro, tá? E no Hammer eu acho que fica até legal colocar um on-fuscoops, fica até legal. Não vou falar nada da escolha dele não. Só não gostei mesmo do aerofólio, por enquanto, e do retrovisor. Retrovisor também, digamos que não ficou tão interessante assim a customização, né galera? Mas vamos lá agora, performance toda no máximo, com certeza, né? Vamos dar uma olhada aqui. Essa parte é padrão, deixa eu até ver como que vai ficar as barrinhas aqui do Hammer, mano. Muito tempo que eu não sei, que eu não vi algum negócio de dois, dá até saudade de jogar esses dias, viu? Na verdade, tem muito tempo não, velho. Tem uma semana só, velho, que eu não jogo Underground 2. Tinha que eu joguei no campeonato e tomei aquele stomp, né velho? Fiquei em último no campeonato lá. Tinha muito tempo que eu não jogava Underground 2 antes do campeonato, né? Vamos lá, olha como é que a rebaixadinha que a performance, quando você coloca os itens de performance, fica muito bonita essa rebaixada que dá, cara. E a velocidade máxima do Hammer ficou até alta, cara. Meu Deus, ficou até bacana a velocidade máxima dele. Tava esperando isso tudo, não. É, ó, pretinho o gloss, top, gosto muito da cor. Ele tá meio indeciso aqui ainda, não sabe o que vai fazer. Mas eu gosto muito da cor. Vai colocar aqui, cor aqui, o Freio. Espero que ele coloque também o vinil da mesma cor, né? Colocou um verde. Aí já colocou aqui meio que vermelho e preto, é o Kandyshkaga, né? Tá ficando meio que uma soprinha de... uma sopa de cores, né? Vamos dar uma olhada agora aqui. Concurso são os vinils mais bonitos. Colocou o Alien. Fica muito show de bola, cara, esse Alien. Muito show de bola. Eu gosto muito desse Alien aí, galera. Sem brincadeira, velho. Curto muito. O gráfico do jogo dele aí, o reflexo, não tá dando pra ver o decalque que ele tá colocando, né? Mas beleza, tá de boa. Decalque, isso aí não importa tanto. Colocou o Dalpine ali, ele vai colocar nas laterais? Acho que não. Instalou. Vamos ver agora a parte de neon. Deve colocar tudo verde, né? A customização dele parece muito com a minha, velho. Só o aerofólio mesmo, galera. Que eu não sou muito fã de aerofólio em carro SUV, velho. Não gosto. Pra mim, não combina, não fecha. Só se for aqueles aerofólios bem discretos. Tem que ser muito discreto pra eu gostar, tá ligado? Muito mesmo. Ele colocou o neon vermelho ali. Eu não sei porque que ele colocou o neon vermelho no motor. Por que que não colocou o verde também, né, velho? Pra combinar. Mas é uma coisa a parte que não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque não vai dar nem pra ver, cara. Tá tudo certo. Vamos ver aqui. Deve colocar uma fumaça verde também. Sem grandes surpresas. Eu espero, né? Hidráulicozão puto. É, agora o porta-malazão não interfere tanto também na customização, né? Como que ele vai deixar o porta-mala. Pra gente, isso aí é o de menos, né, galera? Pra gente, isso aí não interfere quase nada, velho. Mas é de boa ele tá deixando bem bacana ali, colocando uns galão de nítro, colocando uns caixinhos de som, né? No SUV dá pra colocar, tem muita comporta, velho. Tem muito slot, né? Espaço pra você colocar caixa de som. Isso é bem legal do jogo. Acho bem legal mesmo. Dá pra fazer um porta-malazão bem top. E cada coisa que você coloca, você ganha reputação visual. Então, consequentemente, é mais fácil deixar um SUV com 10 estrelas de reputação visual do que outras coisas. E, galera, eu tava pensando em fazer uma mudança aí na série Carro Zoado dos Inscritos que é o seguinte, mano. Na série Carro Zoado dos Inscritos, aquela questão do bug do Need for Speed Carbon que você consegue colocar mais de 100%, na minha opinião, tá deixando muito apelativo os carros da série Carro Zoado dos Inscritos. Tá fugindo um pouco aí da proposta, tá? Então, eu acho que eu vou mudar isso aí. Eu acho que eu não vou permitir mais que passe lá dos 100% no Need for Speed Carbon. Senão vai ficar muito apelativo, vai ficar uma coisa totalmente desfuncional. Não vai ser carro mais que vai virar. Vai virar outra coisa. Eu não quero que fique assim, entendeu? Senão todos os carros vão ficar daquele negócio todo desconfigurado e tudo mais. E não era a ideia que eu tinha desde o início da série, beleza? Então, eu vou dar um anúncio depois sobre isso, tá? Então, não sei se eu vou levar em consideração os vídeos que já estão me enviados aí com essa peculiaridade, mas depois a gente vai dar uma discutida sobre isso, beleza, galera? Então, gostei muito aqui do carro dele. Vou dar 9,5, tá? Só não vou dar 10 por questão do aerofólio e dos neons vermelhos aí no capu e no porta-mala. Mas o carro ficou show, cara. Tamo junto mesmo. Muito obrigado aí pelo envio, galera. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Quem não for inscrito ainda, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. E enviem seus casos aqui pra série Carro dos Inscritos e Carro Zoado dos Inscritos, beleza? Tamo junto. Falou. E até o próximo vídeo. Fui.